Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho em respeito sobre aquele famoso quadro que a gente tem aqui no canal que... Olha o que aconteceu comigo. Então já fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like aí que é importante, tá? Bom gente, vocês que me acompanham aí, vocês sabem que eu efetuei uma compra de uma cadeira game em agosto, né? Bem no comecinho de agosto e aguardei até a cadeira chegar, a cadeira chegou, tá? Porém a cadeira chegou com danificada, com avarias, né? A caixa veio aberta, já até postei o vídeo aí pra vocês verem, né? Como ela chegou com avaria e tudo, eu solicitei a devolução, ela foi embora normalmente, tá? Eles mandaram o código de postagem, vieram também residência pegar, até aí tudo bem. Reembolsaram tudo direitinho, beleza. Então o que eu fiz? Eu solicitei uma nova compra da mesma cadeira game, o mesmo modelo, porém em outro site. Na esperança de que no outro site a cadeira ia chegar direitinho. Só que é a mesma empresa que vende pra determinados sites, então foi a mesma empresa que eu comprei. E acredite, a cadeira não chegou. Eu efetuei a compra no final de agosto, chegou quase no final de setembro e a cadeira ainda não tinha chegado. E foi aí então que eles pegaram e fizeram o cancelamento da cadeira pra mim e estornou o dinheiro. Até aí tudo bem. Porém, o banco, né? Ele estornou o valor, né? O cartão de crédito voltou ao normal, porém ele tá cobrando a cadeira sem eu ter a cadeira aqui comigo. Ou seja, eu efetuei a compra, a compra não chegou, a prestadora de serviço, né? A empresa, ela devolveu o dinheiro pro banco, o banco voltou com o limite do cartão de crédito, porém ele tá cobrando a cadeira. E eu não tô conseguindo fazer o cancelamento disso, ou seja, tô sem o produto e tô pagando pelo produto, né? Enfim, agora eu tô pensando em efetuar uma nova compra da cadeira, né? E vamos ver se vai chegar direitinho. Agora, em relação ao banco, tô entrando, tô conversando, tô tentando chegar em um acordo pra ver se eles entendam que isso aí é um erro do sistema deles, pra ver se volta ao normal. Agora, se não voltar ao normal, entrei pelo cano. Então, esse é o quadro, olha aí o que que aconteceu comigo, né? Bom, gente, vou ficando por aqui, né? Vim aqui compartilhar com vocês sobre isso aí que aconteceu. E a gente se vê nesse mesmo canal, né? Em uma outra história ou alguma super dica aí pra vocês. Até a próxima, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! E aí